Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 30 de março, estamos na quinta semana do tempo da quaresma. E vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 12 a 20. Naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar-te as mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus levantou e disse Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante Não peques mais. Palavra da Salvação Nós temos no Evangelho de hoje Um dos textos talvez mais conhecidos da Sagrada Escritura Que é esse momento tenso, complicado Dessa adúltera, mulher adúltera Que é colocada diante de Jesus Como se Jesus fosse um juiz Mas é que esse ensinamento Esse episódio, na verdade Ele quer nos ensinar de fato O que é misericórdia de Deus Porque o tempo da quaresia é um tempo também Que somos convidados a nos debruçar nessa temática da misericórdia E muitas das vezes nós achamos que A misericórdia é uma realidade de Compaixão, não deixa de ser De proximidade com a miséria, também é Mas ela não é somente uma realidade conivente Mas é uma realidade de transformação E aqui nessa passagem fica muito claro Que o ato de misericórdia Ele tem uma realidade específica Que se aproxima da miséria, da fraqueza Mas essa proximidade tem o objetivo de um acolhimento pascal De transformação E o ato, a ação de misericórdia é diferente de uma ação de julgamento Porque na verdade, qual a diferença daqueles homens que colocam aquela mulher diante de Jesus E do próprio Jesus Aqueles homens, eles a julgam Eles apontam e a condenam Tanto que a sabedoria do Senhor é Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra Ou seja, vocês estão julgando ela de algo que também vocês têm Então quem são vocês para achar que tem o poder de julgá-la Porque também vocês são pecadores Então Jesus, com essa palavra, ele elimina e esclarece De que a realidade que eles estão condenando, eles também fazem Então eles não têm autoridade de julgamento E isso serve para todos nós, queridos irmãos e irmãs Nós não temos autoridade nenhuma de apontar para ninguém Porque todos nós sofremos do mesmo mal Que é a realidade do pecado Agora, o que está no nosso alcance É a misericórdia Primeiro, entender que a misericórdia não é um julgamento A misericórdia é uma mão que se estende em direção Sem um julgamento Mas que através dela somos instrumentos de Páscoa Somos instrumentos de transformação Assim como o Senhor E principalmente Qual é a característica do gesto A relação A diferença De um gesto de julgamento Para um gesto de misericórdia O gesto de julgamento Nós reduzimos o outro ao seu pecado A gente julga o outro E reduz tudo o que o outro é ao seu pecado O gesto da misericórdia não A gente vê o pecado Mas a gente vê o que o outro é muito além do seu pecado E por isso Aquela realidade de pecado Pode ser ultrapassada Transformada E superada Jesus Ele Viu que aquela mulher Tinha atos de adultério Mas ela não deixou de ser mulher Criatura E é por assim Então amada por Deus E por isso que a misericórdia Triunfa Sobre o juízo Queridos irmãos Amadas irmãs Assim Deus também Quer se relacionar comigo E com você Diante dos nossos pecados Deus nunca nos reduz aos nossos pecados Mas Ele nos ilumina Nos esclarece E o amor dele nos faz vencer Superar As realidades de pecado Para viver O sonho dele A graça dele para a nossa vida E que também nós possamos viver isso em relação ao outro Muitas das vezes Nos nossos relacionamentos Na nossa comunidade Nossa família Quantas das vezes nós reduzimos ao outro A sua situação de pecado Que Deus nos dê essa graça De olhar além E sermos canais uns para os outros De graça e de salvação A partir da misericórdia Que o Senhor nos abençoe nesse dia Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto